Ae, daquele jeitão, tamo aqui na DNC, fazer um vídeo apresentando aí a produtora pra vocês, eu sou o LP, gravo os videoclipos aí, edito, faço o medley, administro o canal, esse aqui é o Caio, o velhinho, velhinho Zika, que tá com nós na bala aí, ó, esse aqui é o Micro Mouse, estamos juntos, rapa, infelizmente estamos passando por uma situação muito difícil aí no mundo, tá ligado, mas é das que tá, DNC, Deus no controle, show o coronavírus, tá ligado, aqui é o cantinho de edição, rapaziada, ó, cantinho de edição, tá logo acabando a bateria também, mas dá tempo, e o cantinho de descanso, agora a família, aqui ó, aqui é a área de lazer da rapaziada, caralho, tá acabando a bateria, tem que ser em breve, dá um papo, o que que... aí, é Deus no controle, DNC, eu mandei tudo pra as pazes, fala aí, neguinho, fala aí, Doni, mandra aqui, e agora vamos aqui, ó, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui no estúdio da rapaziada, de Milgal, apresentando a DNC aí, ó, olha o Doninha com nós, apresentando a DNC, estúdio do DJ G.H., apresentando a DNC Music, vídeo pro canal, fala aí, DJ G.H., é quente, salve, já, por te sincero, abraço desse lado da câmera aqui, família, é nóis, tamo junto, falou, valeu, é Deus, é Deus, não grita, e é isso, tá ligado, rapaziada, aqui a cozinha, tá mó bagunça, e aqui embaixo é a full house, aí, ó, aqui que a gente grava muito os clipes, tá ligado, e é isso, família, vamos que vamos, continua aí assistindo o canal, daquele jeitão, muita novidade pra vocês, é o L.P., no Minas Paz, né, L.P., olha, L.P., quando eu ligar aquele ali, esse aqui vai ser a R.P., quando eu ligar esse aqui, ó, é, né, cuzão? Ai, caralho, eu tô com medo de perder, pesado. Acabou bem na hora, bater. Esse é o DJ IH.